E aí galera! Meu nome é Demba. Moro em Caxias do Sul, faz cinco anos trabalho com cabelo. Estamos hoje na empresa Dompeo. Dompeo é uma empresa que está fazendo sucesso no mundo com os produtos do salão de beleza, barbeira, estúdio de salão. Então, hoje nós vamos falar sobre o Nudred. Nudred? Mas o que é Nudred? Todo mundo pergunta. Cara, eu quero fazer Nudred no meu cabelo. Mas não sabe como aplicar. Vamos ver como funciona o esponso Nudred. Vamos lá, meu irmão? O corte está ali legal. Você vai usar o esponso da forma que você pode segurar. Mas sempre é melhor segurar a parte de baixo. Em cima sempre deixar um degrau para que tu gira da forma que você se sente à vontade. Lembrando sempre, cara, que a esponso do Nudred não aceita vis-à-vós, assim ó. Joga ali, depois joga assim, não aceita. Ele é usado de uma forma unicircular. Quer dizer, nós vamos ter que pegar nossa mão mexendo. Vai te custar uns 3 minutos, 4. Voltando sempre, o assunto mais importante é o movimento unicircular. Daí tu vai ver que os cachos estão se definindo. Então vai dependendo da pessoa. Se você quer aquele cacho bem grosso, você vai girar bem pouco no cabelo. Se você quer aquele cacho bem grosso, sabe? Tu gira bem superficialmente. Se você quer aquele cacho bem profundo e fino, você aperta, aperta o esponso e faz aquele giro maior. Assim que você perceber que os cachos estão aí, você vai fazer o seguinte. Pega aquele pente de garfo que a Dom Pell, a empresa Dom Pell oferece para você. Por que esse pente de garfo faz esse sucesso? Porque ele dá o volume no cabelo. Depois que tu passar a esponja em cima, tu vai ver que o cabelo se gruda mais. Então esse pente ajuda para abrir. É só colocar por dentro e tirar por fora. Vai sentir um pouco de empuxada por fora, mas não precisa fazer com força. Coloca ali e tira. Assim, ó. O próprio pente faz o efeito do cabelo. Então, isso aí é o resultado da esponja no Dred, da empresa Dom Pell. É da pente garfo, da empresa Dom Pell.